Aqui é o M.L. Monstro e vem fazer mais um vídeo para o canal hoje, gente, sobre o grande mestre, que é o duelo mais épico de todos. A gente pode ganhar uma super runa, que é a runa monstro 10, de velocidade e resistência, uma baú de relíquia de diamante e um baú de relíquia de runa level 7. Bora começar, que eu quero ver muito como é. A gente tem que escolher nossos monstros, né, pessoal? Tem regras, monstro 115, bora lá. 115... Oxi, ele reduz o monstro. Esse aqui meu é 120, foi pro 115. Vou botar ele. O daqui tem alguma regra? Runa 7. Meu Deus. E o daqui, que regra? Runa 7 tem que ser 115. Bora lá. Hoje, então, eu troquei, desculpa, pessoal. Gente, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sino também, hein, pra vocês... Sempre serem notificados nos próximos vídeos. E embora, continua aí... Eu vou deixar esse meu, começar assim. Meu Deus, que facada. 20 joias? Eu tenho esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 duelos pra receber esses prêmios aí. Pelo que eu entendi, é isso, gente. Bora lá, que eu quero abrir tudo agora. Ganhar e fazer isso. Pelo menos é monstro, arrumando a minha monstra. Ah, não, gente. Como é que minha equipe desse pra mim? Eu não tenho oportunidade de usar esses monstros. Eu não tive oportunidade de usar esses monstros aqui, não. Ele ganha aqui porque tá no melhor pra ele, velho. É tudo 115. Vamos fazer assim. Eu tenho que matar isso. Esse aqui ainda é 115 pra ressuscitar, gente. Eu nem tô acreditando nisso. Parece que não vai ser fácil ganhar não, viu, pessoal. Pelo que eu percebi. Aplicar o efeito ali. Só vai nenhum mesmo. Uma rodada aí. Se esse capeta conseguiu ainda, vem, Maria. Se eu vencer, isso aqui é muita sorte, gente. Porque, obra isso. Muita sorte mesmo. Não dá pra vencer essa não, velho. É só o carro dos monstros. Chato, velho. E que dano alto esse monstro tá dando? Meu Deus. Eita, gente. Perdi aqui. Vou desistir. Não dá não. Só pode ser duas. Eu vou editar. Tem que ter alguma... Eu não posso mudar os monstros. Não pode, gente. Tem que ir até o fim. Bora lá de novo. Todos vai usar só essa equipe aí. Porque pra mim, não teve essa chance de usar aquela equipe lá, não. Modinha, não. Porque aquela equipe é muito... Só isso, não. Acho que tá vindo. Pra mim, sempre com o Hermiladio. Meu Deus. Eu não posso usar o Hermiladio porque já que eu tenho ele. Ah, entendi, gente. Tem uma regra. Se o meu monstro não tá no 115 ainda. É por isso. Meu Deus. Tô ferrado. Explosão de Ruby. Eu tenho que remover esse reflux. Aqui, ó. Meu Deus. Que dano é esse, gente? O que é que tu vai fazer, capeta? Desse em migo, o vulcão. Não ressuscite, por favor. Ou... Aqui que eu tenho pra tu, ó. Pelo menos. Alta pressão. Perdi. Ah, gente. Perdi todas as duas. Que chato, velho. Vou tentar outra. Quero vencer aqui, filho. Ou deve ser um zero aqui. Um balde, uma runa, uma dois mil. Tentar de novo. Deixa eu editar. Escolha a equipe. Ah, não, gente. Aí fica muito fofo. Porque eles tem monstros melhores. Ou seja, o padre já não tem nenhum quase. O que é que eu posso montar? Não ajuda. Ah, aqui o Irmilad. Posso? Coralhos é necessário. Isso, talvez. É. Vou usar ele. Gente, oh, que merda. Tirei e esqueço toda hora. Vamos lá. Agora já sei. Eu vou vencer. Vou vencer. Vou vencer. Tosse por mim aí, pessoal. Vamos lá. Luz. Terra. Tá, eu preciso botar a de metal. A Mirac. O que é a Mirac? Vamos botar a de escuridão. Ai, que ódio. Pera aí, pessoal. Pronto, gente. Agora vamos lá para a batalha. 20 jogos. Meu Deus, que facada. Vamos lá, gente. Torce por aí. Se eu vencer, por favor. Pelo menos uma. Se eu quero vencer uma. Não, estou dizendo uma assim que eu digo a seis batalhas seguidas. Vamos lá, amigo. Eu tenho que vencer essa, gente. Porque as equipes que estão vindo, muito fora do normal. Cinco mil. Só dá para fazer isso. Para alguns pode usar o ar master. Para mim não tem nenhum ar master para usar, velho. Perdi essa também. Gente, eu sou muito ruim. Perdi. Para mim só pode ir alguns monstros. Para ele vale todos, velho. Deixa eu ver aqui o negócio. Pique aí, filho, naquele bicho ali para ver se morre. Esse aqui também tem que ir só nesse, viu? Quero ver se vai acertar nos outros. Esse aqui... Ah, esperto. Também mais dano. Olha, capeta. Aproveito eu remover esse efeito. Duas runas. E ainda é monstra as runas. Ele pode ressuscitar. Eu não. Que triste. Todo mundo só vai usar o ermilade, pessoal. Não tem ninguém que não use, hein? Tem jeito. Pois é, erra. Esse aqui vai ser difícil para eu perder também, viu? Vamos esperar o que vai acontecer aí. Ele vai tentar remover os efeitos, se não acerta. Sabia? Fazer isso. Qualquer dano que eu tirar desse capeta é bom já. Não remove esses efeitos. Não faça isso, ermilada. Ataque. Ô, bicho com... Essa batalha vai ser muito difícil, gente. Aqui também que não vai se curar não, meu amigo. Vou tentar neutralizar ele. Aplica até efeito. O máximo que puder. Não, por favor. Não remova o efeito do Coralus. Isso. Ô, também acordou os dois para que remover. Eita, gente. Perdi aqui. Se eu tiver essa existência. Aí ele ressuscita. Meu ódio agora é esse, gente. Ficou ruim para mim por causa disso. Eu desisto. Vamos lá de novo. Vou tentar de novo. Não estou nem aí. Vou gastar essa josta, mas eu vou pegar esse baú de relíquia, sei lá o que. Deixa eu ver. Deixa eu ver o meu chute de luz. Ou de magia. Não pode. Não pode. Não dá para usar assim, velho. Se eu usar isso. Vai ter que usar o que tem. Não tem jeito. Terra. Vamos tentar a última. É a última vez que eu tento com essa equipe. Eu vou em duas batalhas. Essa e outra. Vai que ainda dê para vencer, né pessoal. Da nova BR Davison. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou meter efeito agora. Vou aproveitar. Isso. Agora vai ficar melhor. Oh, não. Ele está no 115. Meu Deus. Eles que estão no 115 é muito difícil para matar. Meu pai. Errou. Isso, amigo. Ele vai remover o efeito. Sabia. Ele vai remover o efeito. Eu tento atacar esse primeiro. Ele ressuscita agora. Ele ressuscita agora. Eu tenho uma relíquia de ressuscitar, velho. Quem não presta agora? Eu tenho a relíquia de ressuscitar. Não dá para vencer enquanto ele estivesse esse Calico, não. A gente tem a relíquia de um monstro no 115. Só encontro ali no 115. Só encontro ali no 115. Eu esperaria o pato para tentar isso aqui. É impossível assim. Tem que achar um jeito de matar o Irmilad. Já que ele é um cão. Ah, fica muito ruim se os caras só usam o Irmilad. Ah, esse não tem. Pelo menos um, finalmente. Sem o Irmilad. Essa está mais legalzinha para se vencer. Deixa eu dar o legal. Ódio também. A risada. Causei ódio por três rodadas. Que moço chato. Mas pelo menos uma, né, gente? Pelo menos no vídeo não saiu todo sem uma. No batalho eu não venci. Fica até quieto. Vai que dê merda ainda aqui. Isso. Oh, gente. Se vocês não sabem a velocidade que me deu agora ter vencido uma, pelo menos. Deve já ter melhorado o prêmio aí. Não é possível. Porque já deu um trabalho no. Os caras só usam o Irmilad. Quem tem o Irmilad no 115 domina o jogo. Então, meu tá no 110, eu tenho que ocupar o mais rápido possível. Pelo que eu percebi, né? Esse aqui é 115, ó. 115. Tem que matar ele primeiro. Se eu quiser vencer. Não, tem que matar esse aqui, ó. Meu... Meu Deus, gente. Os caras já abusam das minas em equipe. Ótimo. Velho, eu não queria ter usado o Cetac não, né? Pra mim é bem melhor deixar, assim, o Mega Provocação. Já que meus dois monstros não vão receber dano nenhum. Só piorei. Morre o monstros. E se eu matar ele, ele não ressuscita. Só piorei se eu matar ele, gente. Na primeira, eu teria que ter algum... Eu acho que era melhor usar o Wasp. Porque ele vai sempre desativar essas características aqui. Fica muito melhor. É, parece que eu não ia jogar mais rindo. O Sistão vai jogar mais rindo. vai calico ressuscitar de novo sabia que monstro chato pra morrer ressuscita não como é que faz um calico desse jogo meu deus olha esse jogo olha por anulada não adianta fim do meu irmil ad a gente só dá pra vencer que tiver o irmil ad915 quem não tiver só pode dar e dando tchau jogo muito corrupto isso porque pra alguns ele deu a oportunidade de usar monstros ótimos para outros não pelo que eu entendi aqui no jogo foi isso a gente não deu pra vencer não nenhuma velho que tristeza ativou pra vida recarga aqui não dá pra vencer mais não vai desistir ver o que eu ganhei que lixo mas é isso gente se vocês gostaram do vídeo não se esquece de deixar o like se inscrever no canal ativa o sino pra vocês também sendo notificados para os próximos vídeos e é isso e tchau tchau